Bem-vindos a mais um vídeo do canal NP Entretenimento. Deixe seu like e ative o sininho para receber notificações. Aceito comentários e sugestões para ajudar a melhorar o canal. Vamos ao resumo de orgulho e paixão. Quarta-feira, 12 de setembro. Capítulo 152. Darcy, Elizabeth e os médicos procuram por Lady Margarete. Nicoleta afirma que Gaetano amava os filhos a seu modo. Jorge aconselha Tenore a aceitar o convite para morar na casa de Julieta. Camilo e Jane decidem mudar-se para a casa de Julieta. Elizabeth encontra Lady Margarete e afirma a vilã que não acredita em sua suposta loucura. O barão e Ernesto têm uma ideia para divulgar o café nobre de Camilo. Todos se preocupam com o julgamento de Brandão. E Xavier provoca o coronel. Elizabeth propõe libertar Suzana e Petúlia, caso deponham a favor de Brandão no tribunal. Cecília e Romulo encontram o BB abandonado. Por hoje é só. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau.